Salta para arremessar. Eduardo, se tu não saltar, não vai valer a tua cesta. Nicolás, em cima do ponto, saindo para frente. Vamos lá, vamos lá. Salta, Nicolás, por favor. Eduardo, não me arremessa com a bola aqui embaixo. Aí, 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 Igor. Traz a bola para cima, Igor. E aí, aí, volta. E aí, aí, volta. Pode, pode colocar. Eduardo, repete esse arremesso por ter jogado a bola do colega longe. Pode repetir. Repete toda essa fase. Só sai dali o arremesso para você acertar. Salta, Nicolas, por favor! Salta, Nicolas, por favor!